O Código de Trânsito Brasileiro houve uma alteração e para muitos que estão em casa acompanhando a programação surgiu algumas dúvidas. A gente vai conversar com o João Batista, que é chefe aqui do Detran do município de Rolim de Moura que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essas mudanças. João, são algumas mudanças que o Código de Trânsito teve, na verdade, mas que às vezes ficou alguma dúvida para a população. Então a gente quer saber também, realmente, quais foram essas alterações. A partir de outubro, foi aprovada essa nova legislação, o governo federal sancionou essa legislação que entrou em vigor na data do dia 12 de abril, que foi ontem. Alguns pontos importantes foram alterados no CTB. Vou citar alguns mais importantes e mais questionados. no que se refere a CNH. O governo federal alterou o vencimento da CNH para 10 anos, a faixa etária de idade do condutor de 18 a 50 anos de idade. De 50 anos até 70 anos vai ser 5 anos o prazo da validade. E de acima de 70 anos, 3 anos, para o condutor estar circulando. Outra mudança foi quanto à pontuação. O pontuário, antigamente, era 20 pontos. Hoje passou a ser 40 pontos para que possa sofrer penalidade administrativa. Sendo que o motorista profissional, independentemente da natureza da infração, se é gravíssima, grave ou média, ele tem uns 40 pontos. Porém, o condutor normal, que não é motorista, ele tem 40 pontos, caso não haja nenhuma infração gravíssima no período da validade. Os condutores que exercem atividades remuneradas terão seu documento suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Essa regra atinge motoristas de ônibus ou caminhões, taxistas, motoristas de aplicativo ou mototaxistas. Se esses condutores participarem de curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos, em 12 meses, toda pontuação será zerada. Motoristas profissionais aí, que tem categoria C em diante, na hora da renovação da CNH, já era obrigatório o exame toxicológico. Porém, esse exame, ele não vence mais com o prazo da CNH. Ele tem que ser renovado a cada dois anos e seis meses pelo condutor. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo tenham pena de prisão convertida em alternativas. O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45m de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Para os motociclistas, a nova lei restringe a circulação de crianças na garupa das motos. Antigamente, a lei previa que menores de sete anos não poderiam estar circulando, sendo conduzidos na motocicleta. Porém, agora a nova lei leva para 10 anos. Então, crianças abaixo de 10 anos, não é permitida a condução dessas crianças em motocicletas. Outra alteração também, quanto ao recal, as montadoras lançam um recal quando algum tipo de falha mecânica quando o veículo é vendido, as montadoras lançam no cadastro do sistema, do veículo, um recal. Esse recal vai ser obrigatório ser feito. Porém, se passar acima de 12 meses que tiver lançado esse recal e não for resolvido, o sistema automaticamente vai bloquear a emissão do licenciamento, do documento desse veículo. Andar com o farol da motocicleta apagado passará a ser considerada infração média, sujeita a multa de R$ 130,16. Antes, isso era considerado como infração gravíssima, sujeita a multa e apreensão da CNH e até a suspensão do direito de pilotar. Pilotar motocicleta sem viseira ou óculos de proteção ou com a viseira levantada passa a ser uma infração média, com multa de R$ 130,16. Antes, era considerada infração gravíssima andar sem viseira e infração leve, pilotar com viseira levantada ou danificada.